Claro, irmão. O pai tá on, como se diz hoje em dia. Eu coloquei que o Rabinha vir aqui no programa hoje e o cara fez um comentário muito bom, que é Finalmente a Necessary Rabin Entrance. Por causa do Tecnobento. Lembra que você aparecia assim? Eu não lembro de nada dessa fase. É, o seu Bento também não. A gente usava muita coisa. Mentira, tu lembra desse clipe. Não lembro, cara. Eu lembro que falaram que a gente fez MTV, mas eu não lembro de nada. Não, para, cara. Mas tu lembra desse clipe? Eu não participei. Era o Paulinho, cara. Não era eu. Vocês estão loucos. Você aparece em um segundo. Era eu mesmo. Voando, daí escreve assim Unnecessary Rabin Entrance. Dei, você some. Sim. Você lembrou, né? Falei por educação só. Não lembro. E aí, a saudade tua, porra. Pô, também, cara. Muito tempo, mano. Eu tentei ligar para você umas 12 vezes. Depois eu falei, ah, mano, tenho família. Porra, mas saudade, gente. A gente, porra, trabalhou junto, né? Mantei um pão, porra. Trabalhamos. Tivemos. Temos uma amizade muito boa, né, cara? Quando a gente vê, a gente se reconecta. Não tem como. Vivemos coisas muito loucas ali, né? Eu admiro o Yuri querer trabalhar com você depois do que a gente fez com ele, coitado. Pois é, né, cara? Em Floripa, coitado. Não, em Floripa não estava. Mas ele roteirizou a parada. Ah, é? E a hora que ele viu o resultado... Peraí, meu roteiro está aqui. Que esses caras estão rindo na praia e não falaram o texto, nem do Merch. Pois é, cara. É, eu me lembro que às vezes a gente... O que aconteceu em Floripa, cara? Já quer começar, vai começar. É, porque assim, a gente já falou dessas histórias aqui... Não sei, o Rabin falou disso em algum lugar? Não sei, cara. Você participou de tanto podcast aí que provavelmente você falou. Cara, eu participei de dois ainda. Ainda vou fazer mais assim, mas, cara, por enquanto está embaçado de agenda. Eu só falei por cima. É, o Bento falou. Eu já vi o Rabin falando disso, daí eu não sabia se ele tinha falado ou não. É, eu acho que você ficou meio sem graça de falar. Fiquei sem graça. As vezes que eu vi, assim, um trechinho, eu tô... Vou até pegar uma cerveja aqui. O cara falava e às vezes tu falava... É, o Bento, Bento, é... Meu amigo, meu amigo, gosto, gosto dele, é... Foi a mesma viagem que o Gui tava também? Que o Gui falou que acordava... Se o Gui tava, a gente perdeu ele. É. Que eles falaram que tiveram que arrombar a porta da carreira. O Gui tava lá, tava todo mundo da MTV lá. Tava... Tava o Lobão, cara. Tava o Lobão, né? O Lobão olhou pra nós e falou... Cara, vocês tão muito loucos. Eu me lembro que a gente ficava na praia e aí a gente almoçava num lugar rápido, né? Depois que a gente acordava e tal. E aí ia gravar qualquer coisa X na praia, assim, sem muito... E a gente acabava inventando alguma coisa, assim, pra gravar. Eu não me lembro. É, cara, eu vou te falar que, mano, foi uma situação meio embaçada. Eu acho que... Sabe o que aconteceu? A gente chega lá, cara. Eu não sei como, mas você já tem 800 mil amigos lá. 800 milhões de amigos. Caras em picape. Eu queria ouvir a sua versão. Não, é caras em picape, com som alto, milhares de mulheres dando festa. Um abraço pra Floripa, mano. Um abraço pros meus amigos de São José, Juan, toda a galera. E eu não tinha, eu não conhecia ninguém aí. Todo dia a gente ia pra uma festa que você descolava lá pra gente ir, entendeu? E é... Eu não acredito que tem gente que leva a pessoa pro mau caminho, mas... Exatamente. Você não conheceu? É, mas... Sei lá, mas... Foi divertido. Cara, uma vez eu vi a gente... Foi demais, cara. A gente passou num lugar à beira de estrada, cara. E tinha, assim, só um trailer, xexelento, assim, na beira de estrada. Com um único croquete horroroso, cara. E você comeu aquela... Eu não acreditei, cara. Eu não acreditei, cara. E é... Comi coisa muito pior, viu? Não, mas eu me lembro que você tinha uma parada que era com... Não sei se você curou isso aí, mas... Maionese... Tenho nojo ainda. Tenho nojo. Ou requeijão, é... Qualquer coisa que seja branca, né? Eu não como, porque parece esperma. Algum trauma de infância. Eu não como. Mas nada com maionese? Mas essa situação... A minha visão do que aconteceu em Floripa foi o seguinte, ó. A gente tava em momentos distintos, assim. Eu e o Bento e a gente recebeu um programa junto da MTV chamado Delírios de Verão, que você roteirizou. Foi a segunda coisa que eu roteirizei na MTV, cara. Aí a gente leu e falamos, mano, tá muito louco esse roteiro, não entendemos. Mas tudo bem, mas a gente ia fazer. Não, mas assim, em minha defesa, eu comecei a fazer esse programa e eu briguei com o Blasher e eu não escrevi esse programa. Não escreveu? Não. Então, fica mais tranquilo. Blasher, vai pro inferno. Onde é que você esteja. Não, tô brincando. Não tem nada. É, não. A gente devia ter seguido o seu roteiro. Ia ser melhor. Aí, o que aconteceu? Alguém me falou. Eu não sei. Eu tava... Eu cheguei em Floripa mais cedo, né? Tipo, vários dias mais cedo, porque já tinha vários amigos lá. É o seguinte. Eu morei na Austrália uma época e aí eu conheci um cara de Floripa. Sem saber quem era, né? O cara chama Juan. Muito gente boa, muito engraçado. O cara cachaceiro pra caramba. E eu achei estranho, porque ele era o único cara ali da turma que todo mundo surfava. Eu gosto de pegar onda também. Sou um péssimo surfista, né? Sou roliço. Não tem como eu ser um... Enfim, desculpa o pessoal roliço que surfa. Mas é... Eu não sou um bom surfista. Mas eu gosto muito. E o Juan era um cara da cachaça, né? Tomava várias e não sei o quê. E eu achei muito engraçado. Falei, cara, mas você é um cara diferente de Floripa. Aí ele falou, não, eu sou de São José, que é um bairrozinho ali atrás da ponte de Floripa. E pegamos uma puta amizade. E quando eu fui pra Floripa, esse cara, por alguma razão, conhecia todo mundo de São José. Então era uma galera, assim, que quando eu saía com esses caras, ia eu e 50. Entendi. O primeiro stand-up que eu fiz um show solo foi em Floripa. E lotou só com os amigos dele. Que irado. De São José. Tipo, 100 pessoas pra me ver, tudo amigo. Porque eu não tinha ainda, tipo, trabalhado em TV. O primeiro show que você fez foi em Floripa? Primeiro solo. Ah, primeiro solo. O show sozinho foi em Floripa. Ah, entendi. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei mais cedo, né? Acho que um mês mais cedo. Fiquei na casa do Juan. E fiquei saindo de balada. Surfava um dia. Saía dois dias. E não sei o quê. Bebida, o caramba. E pô, loucura. E aí, cara... Cheguei no hotel, né? Da MTV, né? Puta, hotel legal. Em Jurerê. E aí, fui tocar no Bento, né? No quarto dele, né? Falei, pô, Bento. E aí, cara? Que legal que você tá aí. Vamos ler o roteiro, pensar em alguma coisa. E ele, pô, não quero sair do quarto. Falei, o que que aconteceu, cara? Daí, eu liguei pra Calabresa, acho que na época. Eu falei, Calabresa, o que que tá pegando com esse cara, né? Aí, a Calabresa falou, ah, meu, o Bento tá cansado, né? Ele tá meio puto de ter que fazer esse programa. Porque ele veio do furo, MTV. Então, o cara gravava todo dia. E ele não queria ter um programa de férias. Eu queria. Ele queria dormir, ele queria descansar. E ele tava sendo obrigado a trabalhar nas férias. Aí, eu falei, caralho, como é que eu vou animar esse maluco, né? Aí, eu liguei pro Juan, falei, ô, Juan, tem um brother aqui, não sei o que. Eu queria que você conhecesse, se apresentasse pra galera. Vamos levar ele pra sair, que ele vai tomar um susto, né? Aí, eu toquei no quarto dele, umas sete horas da noite. Falei, Bento, vamos pra uma balada aqui em Floripa. Pô, não sei, cara. Tô meio tranquilo. Falei, mano, você vai fazer o quê? Não, não sei, não. Falei, amanhã não tem gravação, vamos sair. Mano, aí esse cara entrou no carro do Juan, começou a ver, aquilo que ele falou, dez picape atrás indo com a gente pra balada. Puta, daí veio o ácido, já tomamos. E já, meu, esse aqui pegou a balada inteira, ficou até com segurança. Cara, beijou todo mundo. Foi uma loucura. E a gente fez isso por dez dias consecutivos. Enquanto tava gravando. Não, antes da gravação. Só que quando começou a gravação, a gente não parou. E aí fudeu, não foi? Foi, porque a gente inventava, chamava os teus brothers pra gravar. A gente inventava coisa pra gravar. Me lembro que uma mesa de bilhar, a gente derrubou a mesa de bilhar pra gravar uma merda. Mano, eu joguei um pão de queijo num garçom no café da manhã, nada a ver. O cara pediu perdão depois. Porque a gente chegava louco num hotel e não fazia nada. E tomava esporro. Teve que ir à diretora da MTV, até pedir desculpa, a Lilian Amarela. A gente ia gravar, às vezes, produto, merce. Porra, ela teve que pegar um avião e ir pra lá pra gente gravar, porque a gente não conseguia gravar. A gente ficava rindo, porque a gente tava louco na praia. Teve que ir, foi mal. Caralho, eu não fiquei sabendo disso. A gente errou a mão. Errou a mão. A gente sempre queria gravar logo pra ir fazer qualquer outra coisa. E aí a gente saía, era um festival de... Porra, eu até me lembro que um dia eu fui numa festa contigo e um cara me chutou, cara. Me deu uma bicuda, assim. Na bunda, entendeu? Porra, eu é... E aí eu meio que saí puto. E aí te procurei, né? E você tava no meio de uma galera. E aí eu fiquei olhando pro cara, apontando e falando outra coisa pra você, entendeu? Só pra parecer que a gente ia... Pra os caras. Mas o que eu tava falando com você não tinha nada a ver com o cara em si, entendeu? Não, era muita loucura, cara. Você é louco. Eu queimei o braço de um cara com cigarro também, que o cara veio pegar a mina que eu tava também, né? Esses... É, então... Esses rolês. A gente fez muita loucura. Ah, me lembro que a tua concentração era meio ruim também. É, não. Tava drogado, cara. Tava com ácido e maconha na cabeça. Não tinha como lembrar de nada. Hoje eu sou um cara diferente, pelo amor de Deus. Né? Não, tô brincando. Mas tipo, cara, naquela época foi... A gente errou a mão. Mas eu te digo que perdemos um programa, talvez perdemos uma continuidade de carreira ali na MTV, mas ganhamos as melhores férias das nossas vidas, cara. Porque a gente se divertiu muito. Enfim, me arrependo. Mas foi muito legal. Mas eu me arrependo. Você nem se lembra direito, mas eu vou te falar. Uma vez, cara, você não se lembra dessa história, mas eu me lembro. Eu tava tomando um remédio pra alguma doença venérica. É isso que eu queria chegar, cara. Essa história aí já repassou por muitas pessoas aí. Quarto vermelho. Você já viram, já viram aquele livro, O Homem que Pintava as Paredes, cara? O Bento era conhecido assim na MTV. Quarto vermelho? É, tu chegou lá no quarto e aí tava tudo, as paredes todas pintadas de um vermelho assim. Aí tu falou, caralho, o que que aconteceu aqui, cara? No teu quarto, ué? Aí eu falei, pô, então eu tava tomando uma parada. E aí quando eu mijo, sai vermelho, eu mijo, entendeu? Mas mijou na parede. É, às vezes você sabe como é que é. Tipo assim, ou você acorda meio errado, ou tua parada sai às vezes meio descontrolada, né, porra? E foi isso. Quando é transparente, na época, ninguém percebe direito. Mas quando era vermelho, né, porra? Aí ficou... Cara, eu me lembro vividamente de tu chegando no quarto, ficando chocado com essa história e... Indo embora, não foi com isso que eu fiquei chocado, ele não lembra, eu não lembro de nada. Eu vou contar a cena, o que aconteceu. Eu cheguei de madrugada e... Porque eu tinha chamado o Bento pra ir pra uma festa, não sei o que, não atendeu. E aí eu falei, cara, beleza, ele deve ter saído ou dormiu, alguma coisa. E aí eu fui pra festa, não sei o que. Aí depois eu voltei e falei, ah, vou passar lá, né, pra ver se tá tudo certo, não sei o que. Porque quando eu cheguei lá, o porteiro do Fletch falou, cara, vai lá porque tá tendo um barulho muito estranho. Não. Pô, não, eu vou contar, foda-se. Aí eu cheguei, quando eu abri, o Bento tava rodando uma anã menstruada. Mentira. É óbvio que isso. Cara, fala bem. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Eu?